Fala rapaziada, Theo Santana, mais um vídeo, hoje estou aqui numa loja de vinhos na China, eu estava na feira de cantão hoje e aí o cliente pediu, Theo, preciso comprar uns vinhos, vamos lá comprar? Vamos comprar uma loja de vinhos, a gente encontra o maior importador de vinhos aqui da China, eu vou entrar ali para mostrar para vocês o que eles têm de vinhos aqui, tem mais de 1.700 garrafas, é uma seção bem grande e aí vamos ver o que a gente consegue encontrar de vinhos aqui nessa loja, tem bastante coisa, muito grande, vamos ver o que a gente encontra por aqui. Seção de rótulos, vinhos franceses, muito interessante, vou mostrar para ti aí o que eu acho que eu conheço, o que eu sei que é interessante, tem bastante coisa aí, né cara, gigante essa loja, o vinho é o que não falta, vou ver se eu acho alguma coisa que eu conheço aqui ou eu te mostro, olha só, quantidade impressionante, muito parecido com o que tem na Itália, isso aqui é da Sicília, cara, olha só, o rótulo que legal, bastante coisa mesmo, garrafinha de água com gás da Tcham, que é uma marca tailandesa, muito legal, alguma coisa da África do Sul aqui também, lá fica uma seção de whisky, então para quem realmente quer comprar whisky e gosta de whisky, tem bastante opções aqui, desde whisky escoceses, cara, que loja completa, hein, aí tanto Singletown, Gleammore, cara, olha que incrível essa loja, toda parte de whisky, e um whisky mais massa que o outro, olha esses whisky em inglês aqui, ó, que raridade, esses mesmos aqui, eu desconhecia todos, deve ser tipo, só whisky, muito bala, cara, toda parte completa, né, vamos ver o que a gente conta para lá, aqui está separado por seção, França, Itália, Espanha e Chile, muito legal mesmo, cara, tudo separado por seção, lá tem França, tem Itália, tem Espanha, tem Chile, tem tudo que vocês precisarem, a seção de, conheço um pouco de whisky, mas aqueles rótulos ali que eu acabei de ver, é algo que eu desconheci, ó, vim francês por 69, preço justo para a China, 10 euros, cara, isso aqui está barato, até vou levar uns para testar, para ver qual que é, porque tem uma seleção de recomendados, olha aqui, bastante coisa recomendada, tem uns rótulos bizarros, assim, parece um, um vinagre, um, olha só, interessante, cara, não sei exatamente, mas tem um símbolo da maçonaria aqui, ó, vou até tirar uma foto disso aqui, porque eu achei engraçado, um vinho, os vinhos dos maçons aqui, ó, vou tirar uma foto disso aqui, vou mandar para o amigo, muito legal, cara, estou tentando entender aí, porque eu, é, só estou, tentando entender o que que eles têm aqui por enquanto, tem bastante rótulo que eu nunca vi na vida, cara, umas coisas assim que, tipo, tu normalmente não vê na, na Europa em geral, assim, tipo, claro que você vê bastante vinho na Europa, né, mas esses rótulos aqui parece que são vinícolas especializadas para exportação de vinhos para, ah, esse aqui, ó, esse aqui é muito top, esse aqui tem bastante na Europa, esse aqui é muito bom, esse vinho, ó, veneto, esse aqui é bala, ó, é muito bom, é, italiano, é top demais, pode ir e o preço está justo, assim, muita coisa, muito legal mesmo, bastante opção aí, acho que foi mais para mostrar para vocês, então, uma loja de vinho aqui na China, né, é algo que não é algo comum encontrar isso aqui, eu até estou surpreso com a variedade, tanto que eu falei, vou ali dar uma olhada para ver essa loja, porque eu vi na internet, gostei, e eu falei, vou criar um conteúdo para o pessoal ali do Brasil, então tem bastante coisa, acho que agora é a parte de seleção, pegar umas garrafinhas aí para levar lá para casa, para dar para o pessoal de presente e aproveitar o que tem, né, mas a gente tem que imaginar que, cara, a gente não está na Europa, a gente não está na Argentina ali pegar os vinhos argentinos, a gente não está ali no Chile ali para também pegar os vinhos que a gente tem acesso no Brasil, a gente está no outro lado do mundo e aqui também a produção de vinhos é bem limitada e eles têm desde Chile, Espanha, Itália, França, whisky, cara, tem que aproveitar o que tem, né, e aí agora observar, ver se a gente consegue pegar umas garrafinhas aí para pelo menos levar para o hotel para tomar antes de dormir, já que eu vou ficar mais um bom tempo aqui em Guangzhou, então é sempre bom ter uns vinhos em casa. É isso, espero que tenham gostado, isso aqui foi uma loja de vinhos aqui na China, acho que não é algo comum, mas quando tem, é sempre bom aproveitar e conhecer o máximo possível, beleza? Agora é a hora de seleção, se puderem se inscrever no canal, se inscreve, vou continuar fazendo cada vez mais esses vídeos aí, mostrando lugares que a gente conhece, hoje numa loja de vinhos, quem sabe amanhã, se eu achar algo interessante, eu mostro para vocês, quem sabe um bar de vinhos, quem sabe o que eu encontrar aqui nos próximos dias, e eu crio conteúdo para vocês, mas hoje, essa loja de vinhos com ótimas seleções aqui na China. Valeu, se inscreve no canal e até a próxima. Questão de preços, não vou ficar horas aqui mostrando, eu vou botar o endereço da loja aqui, se você vier para a feira de cantão e quiser comprar alguns vinhos, você pode vir aqui comprar, 20 minutos de carro, e leva para o hotel, e você vai ter uma seleção gigante aí para a semana que você for passar aqui na feira de cantão, então é uma ótima opção aí para quem quer comprar um vinho, e ter um vinho com preço justo no hotel, e não ter que ficar comprando vinhos ruins aí pelos bares e restaurantes que você vai encontrar no local. Valeu, um abraço a todos.